A vítima tá neste carro. Quando desembarca, o homem é surpreendido por uma moto que se aproxima com dois ladrões e foge ao perceber que é um bandido armado, que atira. Veja de novo a cena. Quando a moto tá se aproximando, o garupa já tem a arma na mão. E é por isso que a vítima percebe o assalto e corre o mais rápido que pode. Dá pra ver o clarão dos tiros do assaltante. Foram dois disparos. Correndo pela calçada, a vítima se encolhe e escapa. A tentativa de assalto, que quase terminou com a morte da vítima, foi nesta rua de Osasco, na Grande São Paulo. Carlos Roberto da Silva, de 47 anos, nem sabe como escapou dessa. Só Deus mesmo, na verdade. Eu tenho que agradecer a Deus por ter me tirado dessas balas aí. O carro estava chegando do trabalho da Atena. Ia pro mercado com a mulher. Parou o carro. Aqui na porta mandou uma mensagem pra ela, mas como ela não viu, ele resolveu desembarcar e ir até lá. Quando ele desceu, estava aqui, percebeu a aproximação de dois homens e uma moto vindos daquela direção. Ele viu que um deles estava armado. Assim que os bandidos chegaram, anunciaram o assalto, mas o Carlos não pensou duas vezes. Saiu correndo desabalado aqui pela calçada. Só quando ele chegou num bar ali depois da esquina, ele pôde parar, respirou, deu uma olhada geral pelo corpo, verificou. E aí ele pôde comemorar. Apesar dos disparos tão de perto, ele não estava ferido. Lenilce é a mulher do Carlos. De dentro de casa, ela ouviu os tiros e saiu desesperada. Foi muito assustador. E depois, a gente vê nas imagens, é que foi Deus mesmo que protegeu, né? O seu Joaquim é o dono do bar pra onde o Carlos fugiu. Ele tomou um susto quando viu o rapaz entrando correndo. Chegou correndo e todo se tremendo. Até eu peguei assim, ver se ele estava alguma coisa no corpo dele. Podia ter tomado um tiro. Podia ter tomado. Os bandidos foram embora sem ser identificados. Preocupante. Nosso bairro aqui está preocupante. Assalto quase que todos os dias, todo mundo comentando, né? O sorriso do Carlos por muito pouco não deixa de existir. É ele quem aparece nesta imagem correndo, enquanto criminosos disparam numa tentativa de assalto. A diferença entre viver e morrer foi de milímetros. Quando eu escondei o tiro, eu fiz aquele zigue-zague. Sai da calçada e zigue-zague na rua. Muito rápido, muito rápido. Foi perigoso demais. Foi arriscado demais. Mas no momento do susto, não dá tempo de pensar, né? A abordagem foi ali atrás da Tena, 20, 30 metros. O Carlos passou aqui, correndo mais rápido que podia, fazendo zigue-zague para não ser atingido. E a gente localizou aqui, ó, a marca de um dos tiros. Pegou aqui de lado, nessa porta de aço, saquei a passagem, a bala pegou lá. Por muito pouco, não atingiu o Carlos, que estava correndo. Só foi parar lá na frente da Tena. Carlos sabe que poderia ter morrido quando decidiu correr diante de criminosos dispostos a tudo. Ele sabe que não devia ter feito isso, mas não teve nem tempo de pensar. Só Deus mesmo para salvar a gente dessa. Mas já que deu certo, o negócio é comemorar. Esse aqui é um herói. Esse aqui é um herói. Corre, o homem corre. É o Carlinhos Bala, hein? É o Carlinhos Bala. O Carlos faz questão de mostrar que a velocidade não foi só por causa dos tiros. No futebol que eu jogo lá, sempre foi muito rápido, muito ágil. Um, dois, três e pá, pá, pá. Olha lá. Olha, se o lateral não pega, a bala também não pega não, bicho. Depois da divulgação do vídeo na internet, já tem time de Várzea tentando contratar o Carlinhos Bala para a ponta direita. Mas apesar de postar o vídeo nas redes sociais, ele não registrou o boletim de ocorrência. Agora, foi orientado pela nossa equipe a procurar uma delegacia para que os bandidos possam ser identificados e presos. Brincadeiras à parte, Carlos nasceu de novo. A coisa foi feia, não é fácil, viu, passar por isso aí.